. É o pedaço com um ou o pedaço com outro? Isso. Aí é o seguinte, a gente começa na hora 6, né? Então, por exemplo, assim, eu comecei... Eu posso jogar com qualquer um. Então, de vez em quando eu comecei com esse aqui, eu terminei ele. Eu giro pra indicar que terminou o turno, quando todos estiverem azuis, anda lá. Se chegar na... Começa às 6 horas, se acabar meia noite, ou meio dia, aí você vê quem derrotou mais. A missão desse primeiro é bem simples, é quem derrotar 3 primeiros, 3 adversários primeiro ganha. E basicamente... Tu põe o skin embaixo da mão de um carinho, né? É, tu pode... Ele pode ter duas ações. Mover, que aí é pegar aquele disco maiorzinho ali. Eu canso aquele zui uma bala pro... Que é, tipo, tu põe no lugar que tá o bicho e move. Aí põe onde ele parou a roda ali. Aí pra dar o tiro tem que botar do lado esquerdo ou direito. Não pode botar, né? Por isso que sempre que tu move, ou mesmo que tu fale de mover, porque se tu bate alguma coisa falhou. Tu pode mesmo assim onde ele tá, ou quando tu parou, girar ele pra justamente enquadrar o tiro. Aí põe a bala e atira. Tu pode dar dois tiros e tu pode entrar num prédio. Enquanto entra no prédio eu tenho que passar com o botão por aqui e tu tá aqui dentro. Na real esse aqui talvez nesse cenário não faz muito sentido. É mais pra se mucosear porque tu pode tirar de dentro do prédio, mas tem que deixar daqui. E se alguém entra aqui, se entrar outro meu aqui entra dois. Se entrar um tail, a gente faz um duelo. Na verdade isso é a partir do cenário dois, na verdade. Esse aqui ainda não tem isso. Então basicamente esse é pra se matar mesmo. Ele é bem simples, bem introdutório. É um bem de bem. É, aqui ó. Nesse cenário aqui é proibido entrar em prédio. Porque tem prédio que tem... Tem vez que tu tem que entrar e roubar uma coisa. Às vezes tem itens, dinamite, arma, enfim, dentro dos prédios. Mas esse aqui é bem... Bem simples. Deixa eu ver quem começa. E aí não tem ordem dos teus bonecos, tu pode ir movendo quantos tu quiser. Tipo, não precisa fazer um, dois, três. Aí tu começa então. Tá. Se bate no boneco, ele não cai, ele não tira vida. Se cai, ele fica inutilizado até o próximo turno. Na verdade é isso, se tu tiver um turno ainda com ele, tu pode levantar ele. Mas daí ele perde uma vida. Se perdeu três vidas, tu tá fora. Pode mover de novo. Só fazer mais uma ação. Ah, ação duas? É. Ou mover de novo ou atirar. Tenta atirar. Se bateu, mas não... Sim. É. Primeiro que se ricocheteia um lugar, não conta. Hum. E se bate e não derruba, também não... Não conta. É como se pegasse de raspão. Hum. Agora que passa o discão. Tá. Vou pôr esses três aqui. Aí o número... Três. Três. Ele perde uma vida. Um touquinzinho de vida. Esse é o quatro, ó. É que com essa ali tem o C, o C1, que é o... O xerife. Um, dois, três. Isso. Tá. E aquele tu pode usar, quando for o turno dele, levantar ele. Hum. Enquanto alguém tá caído, tu não pode tirar nele. E é isso. Talvez. Eu posso levantar e depois usar ele? Isso. Pode. Mas não custa uma ação. Ah. Usa como um movimento. Ah. Sempre que bater um objeto, ele... Eu posso tirar esse aqui pra petrelar e depois colocar de novo? Não. Não. Acho que não. Ó. Tá. Pegou três e eu perco uma vida. Ele não pode se mover, né? Pode se mover e eu atirar de novo. Atirar de novo. Muito longe. Aí é só levantar de novo. E aí vira o chapéu. Tem um que é bem esturricado. Tem uns que são bem frouxos e tem uns que são bem esturricados. Eu acho que se bater esse também não vale. Se bater qualquer coisa ele não vale. Eu vou só tentar de novo aqui. E aí eu vou ficar assim. Aí eu vou ficar assim. Também mou coisa. Doce. Doce. É isso aí. O que é isso? 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 É a mesma ação. Vamos bater duas ações. Vamos mover. Vamos mover duas? Ou não fazer nada? O que é isso? Bateu antes? Bateu antes alguma coisa? Acho que só deu um totozinho no cara ali. Mas não chegou a derrubar. O que é isso? 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 6... 7... Esse aqui tá... Acho que porque bateu sem querer, né. Tão tá caindo. Não, eu tinha derrubando, antes. Ah, tá. Tá, então fica caído. Até a última, porque eu não vou ficar útil no cara caído. Putt. Isso é forte. Piu! Piu! Aí virou o dele, né? Foi o 2, né? Porra! Acredito. É que eu posso gostar de jogo Selex, né? Aprefeição, né? Esse é o 1 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 15 18 20 20 22 22 22 22 É, pode botar um pouquinho mais pro lado se quiser pra não acontecer isso. 5 e 4. Pode ir se quiser e arranjar o corpo dele pra que a bala fique mais, porque assim tá meio ruim. Pode ir. Tá, é tudo vermelho, né? Tá, mandou pras 8 e é tudo. Tá, mandou pras. Tá, mandou pras. Tá, mandou pras. Tchau. Se bate antes, acho que bateu primeiro nele depois aqui então. Se bate antes. Um negócio que eu colchetei eu não conto. Tchau. 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 Um pouco mais hatte? Mais no carro. Tchau, tchau. O que é isso? Tá bom. Deixa eu ver. Depois da... Vamos lá no final. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Acertou? Não? Não. Tem outro que está ali. O único que é bem. Então passa os modos de um YouTube. Tem que ter o período de liga. Ele morreu, mas ele mantém, porque como não foi o turno dele, pra eu contar um turno melhor. Você já fez suas ações? Não, só tirei. Agora vamos fazer a sandeira. Vamos mover, vou tirar, vou tirar, vou tirar um quarto. Será? Hum. Porque é pro corpo ficar fazendo, incomodando ali pra uma resistência. Aqui já muda bastante. É, aqui diz, o cowboy só é levantar na próxima vez que for ativado no jogador. Então acho que ele foi no berço. Foi no berço. Hum. O feijão foi ativado. Hum. É legal que tem umas missões depois que são bem, tipo, tem que salvar donzela, tem que pegar uma arma dentro, tem que pegar um bagulho dentro, tem que envenenar a água. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Hum. Ah não, desculpa. Isso aqui já foi. Só os resumos. E esse não. Hum. E o que é de baixo? Hum. 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 Esse é o? Sim. Acho que sim, né? Agora tira os mortos de campo. Agora é vermelho, e tudo isso. Não. 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 Até o que está caindo. As vezes teve um cenário que quando estava de vida eu fico mocoseando dentro dos prédios. Eu tinha usado antes. Aos dois. Psss. 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 Eu tinha usado antes. É o dois, né? Ah. Não, não foi certo. É o azul. Já do dois. Você tem que ver depois que quando eu levanto eu posso rearranjar então, ou será que não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha esse Quero matar também desse Muito que bem